Você pode confiar nessa rocha, ela é inapalável. Que essa rocha que é Jesus, ela possa te fortalecer e te ajudar a não cuidar e a crer que pela fé nós venceremos. Tudo é possível aquele que crê. Se você crê, você já tem sua vitória com certeza hoje garantida. Porque a palavra de Deus nos ensina a ter confiança no Pai. Pai, obrigado por essa adoração tão linda, essa inspiração musical. Onde nós proclamamos aqui, desde o início, que temos por lutas passadas. E que em todas essas lutas nós temos sido, Senhor, transformados, renovados. E tudo isso é possível pela esperança que nós temos, em glorificar o demônio. E saber, Senhor, que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. E durante essa espera, nós estamos alicerçados na rocha. E que as nossas raízes tenham profundidade no Teu Evangelho. Porque com raízes, Senhor, fortes, venceremos. Todos venceremos com raízes mortas. E o que vai cumprir essa raiz é a obediência ao Senhor. Seremos nutridos, santificados, restaurados e fortalecidos. E cremos que o Senhor nos dará vitória. Obrigado, Deus, porque aqui estamos reunidos, em Teu nome, glorificando e exaltando o Teu nome. Fica conosco agora na ministração da Palavra. E que a Palavra possa ser o pé revelado, inspirado, iluminado. De forma que venhamos a entender que nós estamos numa peleja. Mas que nela não vamos precisar de forma nenhuma nos preocupar. Porque o Senhor estará na frente da nossa batalha. E é o Senhor que vai nos conduzir a passos de vitória e a passos de fé. Aumenta a nossa frente. Livra-nos do mal da tentação e também do tentador. Aba Pai, Pai sem querido, tem misericórdia de nós. Oramos grátis por tudo e a igreja de Cristo diz... Amém. O Deus é sentado. Abra sua Bíblia. No livro de Josué, no capítulo 1 de Josué, nos versículos de 1 a 3. Vamos falar sobre Josué. Conhecido também como Oseia. Filho de Lula, está certo, Antônio? Era Oseia. Oi? Isso. Do 1 a 3. Oseia, que significa salvação. E Josué, que é também conhecido como Juxua, que significa aquele que leva, que conduz desse nome à salvação. A raiz desse nome também está alicerçado no nome, que é sobretudo o nome que a Maruza falou, que um dia todo o joelho vai se dobrar. É isso? O nome de Jesus, não existe salvação em outro nome. Em nenhuma outra situação há esperança. Em nenhum outro caminho há libertação. Só existe libertação e salvação através de um caminho. Se você quer ser vencedor, siga o caminho da cruz. Ele vai te levar à vontade de Jesus. E através dessa vontade, você vai ser vencedor. Diz assim a palavra do Senhor. Se você deu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Lula, servo de Moisés, dizendo. Moisés, meu céu é morto, levanta-te, pois agora e faça esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, bolo tenho dado, como eu disse a Moisés. Como eu disse a Moisés, Josué 1, do 1 ao 3. Rapaz, essa palavra ali, ela é inspiradora, não é? E às vezes a gente fica duvidando de algumas situações. De tomar posturas, decisões. Às vezes a gente fica com medo, não é? Dá aquele medinho, aquele frio na parrega de tomar certas decisões. Mas se você é um cristão, enraizado, com raiz forte, você vai aprender o princípio da obediência. E Josué foi obediente. Quando Deus falou para o Josué, Josué estava meio sumbático. Meio caidão, né? Meio assim preocupado, rapaz, mas ele morreu. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Deus quer que eu leve esse povo desobediente a lutas e vitórias. Como eu vou fazer isso? Ele mesmo não poderia fazer isso. Você mesmo não tem condições de fazer isso. Eu mesmo não tenho condições de fazer isso. Ninguém tem condições de vencer. Mas aquele que obedece ao vencedor de Jesus Cristo, esse vai receber a coroa da vitória. No final da sua batalha, você vai receber de Deus. Deus dá uma ordem para Jesus, Josué, Josué, levanta! Sabe por quê? Cristão não tem que ficar caído. Cristão não tem que ficar de cabeça abaixo. Cristão tem que erguer a cabeça e olhar para o céu. Sabendo de onde vem a vitória dele. A nossa vitória vem do nosso Deus. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E ele está fazendo algo tremendo na sua vida hoje. Você crê? E ele pode te dar autoridade. Pode aumentar a sua fé e pode te ajudar a ter determinação para fazer com prudência, reverência, com tremor e com amor à obra dele. Deus está te capacitando nessa noite através do Espírito Santo dele. A realizar coisas grandes, tremendas. Olha, Deus. Mas por você, você não faz absolutamente nada, coisa nenhuma, se Deus não estiver na frente da sua peneza. Convide Deus para essa batalha. Não é isso. Precisamos, precisamos convidar a Deus. Precisamos nos envolver com Deus, com a palavra de Deus e acreditar e ter fé que vai dar certo. Deus falou para Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, o outro tem o dado, como disse a Moisés. E aí, se você sair para evangelizar, toma posse dessa palavra, já é conquistado pelo poder da luz. Aí você vai lá e pisa, né? E você conquista aquele lugar e faz a diferença naquele lugar. Deus te chamou e foi para ficar sentado no banco. Deus te chamou para fazer o índio. Portanto, o índio e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Banco é lugar de reserva. Nós somos titulares no reino de Deus. Somos todos campeões, titulares. É isso mesmo? Está certo? Banco de reserva é aquele que vai ficar lá, né? E não vai, às vezes nem vai sair para jogar. Mas nós não somos reserva, nós somos chamados para sermos titulares. Então, Deus manda você levantar. Levanta-se. Fala para o seu irmão aí do seu lado, na frente, atrás. Levanta-se. É o Senhor que manda. Levanta-se. E quando você levantar, já sabe que vai pegar a cruz, né? E cada um tem a sua cruz. Eu não posso levantar ele mal. Às vezes eu quero levar a minha bela, mas não dá. Quando ela está, né, passando aí por uns problemas, eu até sinto o problema dela. E quero o mais rápido possível que esses problemas vão se embora. Em nome de Jesus. Eu tenho fé e creio que isso é possível. Quando a gente se importa, quando a gente fica sensível ao nosso irmão, a gente vê o nosso irmão triste, abatido, dá vontade de pegar a cruz dele e tentar levar. Mas, de certa forma, a gente faz isso. Mas a cruz é dele. É ele que precisa levar a cruz dele. Você precisa levar a sua cruz. Eu preciso levar a minha cruz. E Josué sabia que precisava levar o povo à vitória. Ele precisava colocar de coração no povo de Israel a palavra obediência. Estava difícil, né, no meio daquele povo. O povo, o povo, o circunciso de lado, de coração. Povo com coração de pedra. Meu pai, sempre desobedecemos, sempre errando, sempre fazendo o que não agradava a Deus. Tu quer ser vitorioso sem obediência? É impossível. Você quer conquistar alguma coisa sem ser obediente? É impossível. Ainda em Josué, no capítulo 6, versículo 15 e 19. Vamos ver o que está escrito lá? Josué, capítulo 6, versículo 15 e 19. E sucedeu que ao sétimo dia de madrugada, ao subir da alba, e da mesma maneira rodearam a cidade sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes pela sétima vez nas musílias, disse Josué ao povo, Gritai! Porque o Senhor nos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor. Ela, em tudo quanto houver nela, somente a prostituta a ave viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, então somente guardai-nos do anátema. Para que não toqueis, nem tomeis alguma coisa dele. E assim passais, maldito, o arraial de Israel e o perdobeis. Porém, toda a prata e todo louro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. De novo a palavra obediente. O líder deu uma ordem. Inspirado e iluminado por Deus. Josué falou, A gente vai conquistar tudo isso aí mesmo. Onde a gente colocar a planta do nosso pé, a gente vai conquistar. Porque Deus autorizou que conquistasse. Mas se vocês nos obedecerem, não vai dar muito certo não. Vai dar problema. Não toque, não toque, não toque no anátema. E tem muito crente hoje tocando em anátema. Tocando em coisa impura. Em coisa que não agrada a Deus. Vendo séries, vendo filmes, vendo algumas coisas que não estão agradando a Deus. Se contaminando com as coisas desse mundo. Ah, mas eu não idolato. Mas quando eu não tenho ídolo em casa. Tem certeza que não tem ídolo em casa? Tem certeza mesmo que não tem ídolo em casa? Será que algumas coisas desse mundo tem sido tão superiores a Deus. Que você não tem mais tempo para Deus. E fazer aquilo que agrada a Deus. De fato. Nessa batalha aí. Houve uma ordem precisa. Olha só, a gente vai chegar lá. Vai tocar a buzina. Eles deram várias voltas. Várias voltas. Olha, foi um negócio cansativo. Não foi fácil não para ganhar. Para derrubar, rapaz, burar, ladilha e bota. Foi fácil não. Eles rodearam, rodearam. E no momento certo eles gritaram. Qual foi o momento certo? Que o Espírito Santo trouxe na mente deles a certeza da vitória. Agora sim, você não vê a vitória. Agora sim esse muro vai cair. É tudo questão de fé. Tem gente que quer o milagre da noite para o dia. Aí eu também tenho. Às vezes eu também quero. Eu também quero as vezes. O que é aquilo que é o milagre da noite para o dia? Milagre para ontem. Milagre de hoje. Não é igual de hoje. Sei lá, cozinha rapidinho. Você já tem aí o almoço e a jata na mente. Milagre instantâneo. Quem é que não quer ver o milagre instantâneo? Ver uma pessoa liberta das drogas, do vício. Ver alguém muito querido. Ou algum vizinho, ou alguém conhecido que seja de fato livre da escravidão e do pecado. Essas coisas não são impossíveis àqueles que creem. Porque a gente crê no Deus do impossível. O Deus que torna a realidade e faz a coisa acontecer. No meio do povo, do povo escolhido de Deus. Peça só nisso. O povo que é escolhido por Deus. Um povo que foi separado para ser consagrado ao Senhor e fazer a vontade do Senhor. Teve um cidadãozinho lá que ele ouviu, mas fez ouvir de quê? De mercador. Às vezes Deus está falando para a gente tirar o anátema da nossa casa, do nosso lar, da nossa vida. Dos nossos olhos. Mas a gente fica temando em ter o anátema de estimação. Pecadinho de estimação. Não é isso? Isso não agrada a Deus. De forma nenhuma. O pecado de estimação não é bom. E às vezes a gente está vendo que a coisa está dando errado. Que a coisa está correndo errado. Aí vai lá e pega o paninho, né? E coloca lá a toalhinha quente em cima. E deixa ali um lado. Daqui a pouco a gente resolve esse problema. Mais para frente, cara. Vamos empurrando, como diz aí o pessoal, com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Empurrar com a barriga é coisa do diabo. A gente empurra é com o joelho, né? É com o joelho que se empurra. O crente empurra as coisas com o joelho e com a oração. O poder da oração é com a palavra de Deus. Então, se Deus diz para não tocar, não toca. Se Deus diz para não fazer, não passa. Se fizer, vai pagar o preço. Quem está fazendo as coisas na contramão da vontade de Deus vai pagar um preço muito caro. Não pague esse preço. Por quê? Porque nessa história a gente sabe o que aconteceu. Houve uma outra batalha. Foi em Aire. E aí eles perderam a batalha do Coribeiro Manhado. Mas Deus não havia prometido vitória. Aonde colocasse a planta no pé não ia dar vitória. Mas não obedeceram. Desobedeceram. Naquela época, a coisa era mais estreita, né, Antônio Manhado? Quando tu fazia, o castigo vinha rápido. O joelho era rapidamente retirado por meio do corpo. Ou era apedrejado, né? Onde de alguma forma a coisa acontecia. E a coisa acontecia de forma dolorosa. Josué capítulo 7, versículo 1 diz. E transgrediram os filhos de Rael no anátema. Mas Josué não tinha dito que não era para tocar no anátema. E Deus não tem falado todo dia para você não tocar no anátema, no pecado. Nas coisas desse mundo, Deus não tem falado todo dia isso para você. Por que você continua a tocar no anátema? Gira o anátema do arraial, da tua casa, da tua vida, dos teus olhos, da tua boca, do teu ouvido. Permita que o Senhor te livre por dentro e por fora. E transgredir os filhos de Rael no anátema. Porque Acã, filho de carne, filho de Zé, Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Rael. Ainda bem que hoje, pela graça, pela misericórdia, cada um vai prestar conta do seu exato para Deus. O que tu fez aqui, tu vai prestar conta para Deus. Já pensou se eu tivesse que prestar, vamos supor, que não é um caso. Antônio Carlos comete um pecado muito grave, uma falta grave. E aí, por causa desse pecado, eu sou castigado. O sacrifício de Cristo mudou toda essa história. Toda essa história. Cada um é responsável pelos seus atos. Aquilo que o homem plantar, vai ser isso que ele vai colher na vida dele. Não coletivamente. Mas algumas coisas atrapalham a igreja de progredir. Isso é fato também. Quando a gente sabe que tem alguma coisa errada, e a gente não toma uma decisão para mudar essa coisa errada. Quando a gente percebe que a coisa está errada, mas vive que não está, e continua tocando o barco da vaidade. E a vaidade precede a ruína. Igualzinha soberba, né? Tudo isso precede o quê? A ruína. Então, tem coisas que precisam sair do nosso meio. Não é os irmãos que tem que sair do nosso meio. É o pecado que tem que sair do nosso meio. Não é porque cada um vai prestar individualmente contos a Deus, que a gente vai saber que a coisa está errada. E vai fazer olho de vista grossa, olho de mercador. Não é assim. Se vai morrendo, não. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Então, anátema, ele não pode ficar no nosso meio. E porque ficou lá, a ira do Senhor veio. E eles perderam e foram envergonhados. Olha, já tinha um circo vitorioso ali num lugar que seria quase impossível. De fato, humanamente falando, era impossível penetrar a muralha do Leicó. Impossível. Mas para o nosso Deus não existe nada. Impossível. Aquelas muralhas foram ao chão do poder e da autoridade do nome do nosso Deus. O El Shaddai, nosso Deus todo, mas todo poderoso. Ele derrubou aquela barreira e muitas coisas na nossa vida podem ser derrubadas hoje. Muitos problemas podem ir ao chão se de fato tivermos a certeza de colocarmos a nossa esperança em Cristo. No capítulo 7, ainda no versículo 14 e 15. Transgrediram o Espírito de Israel no anátema, porque Acã é um filho de carne, como a gente já viu. E aí dando continuidade no 14 e no 15. Amanhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomasse chegará segundo a sua família, e a família que o Senhor tomasse chegará por casa, e a casa que o Senhor tomasse chegará por homem, e será que aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo. Ele, e tudo quanto que tiver, por quanto transgrediu a aliança do Senhor, e fez uma loucura em Israel. Eu sou uma pessoa que eu zelo demais, hoje, pela minha integridade, pela minha vida. E eu falo assim, Senhor, que eu estou te desagradando em alguma coisa. Senhor, tem anátema na minha vida, na minha casa, na minha igreja? Onde tem, Senhor? Revela, porque esse anátema não pode ficar no nosso meio. Mostra, Senhor, a direção que nós devemos tomar. Mostra, Senhor, a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar. Tudo onde você colocar as mãos, as plantas nos seus pés, tem que ser a bênção, esse lugar. É um lugar vitorioso, então, para que haja vitória, tem que sair o pecado. Duas coisas não podem, nesse caso aí, duas coisas não habitam ao mesmo tempo, no mesmo lugar. O pecado e a glória de Deus. O pecado precisa sair para que a glória de Deus seja estabelecida. Aonde há Deus não existe mal, não existe demônio, não existe guerra, existe a paz. Você vai até passar por luta, mas vai sair vitorioso em tudo. E uma das coisas mais fáceis da gente entender aqui nesse texto, o contexto foi para um povo, né? De uma aliança antiga, antes da graça, da salvação em Cristo Jesus. Mas se você perceber, esse homem, ele foi condenado ao inferno, vivo. Já foi queimando, desde a vida dele, até o sepulcro, até o serral e a sepultura, ele foi descer queimando. Meus irmãos, quanta gente vai descer queimando ao inferno, porque não obedeceu e não tiraram o pecado da sua vida. É muito lindo quando a gente fala assim, né? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu e a tua casa. É lindo isso, lindo demais. Mas para isso acontecer, o pecado precisa sair. O anátema tem que ser jogado no chão. Quando eu falei de joio, como joio lá naquela época era tirado assim rapidamente no meio do povo. A gente vê em todas as histórias que quando alguém de um povo desobedecia, quando um rei, como Davi, desobedeceu, quem sofreu? O povo. A gente sabe que na história de Jesus, ele fala aquela parábola do joio e do trigo. O trigo, ele é maleável e se curva com facilidade. Olha que beleza, o trigo, ele faz o quê? Ó, se curva com facilidade. Não é porque você tem reabatismo, atrose, qualquer outra coisa assim que te impeça, que você não está maleável. Porque ele está falando do coração, não é nem do joelho. Mas essa é a prática do cristão. Leva tudo em oração e tem reverência e temor e temor diante da palavra do eterno. Se dobra na alma, no espírito, coração levantado. A gente se dobra com facilidade a vontade dele. Deus manda, o que a gente faz? A gente obedece, tranquilamente. A gente obedece. Então, o trigo, ele é maleável e se curva com facilidade. O joio, que é dependente, ele é muito rígido. E por ser rígido, ele não se curva facilmente. Nunca. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de se colher será. O joio, fica enraizado e é mais difícil de ser colhido. O lugar do trigo é para o cedê-lo. O lugar do joio é onde é? Aonde é? No fogo. Pois não tem utilidade. Joio não tem utilidade na casa de Deus. Nenhum. Pecado não tem utilidade. E de fato, faz mal e é um engano. Assim, como a figueira que Jesus falou. Jesus olhou para a figueira e falou assim, olha, porque você não dá fruto, amanhã você vai estar qual? Seco. Só vai servir para quê? Para o fogo. O crente que não dá fruto, irmão. Precisa rever seus conselhos. Somos árvores plantadas junto a rios de água cristalina, vivo, que brotam de onde? Do trono de Deus. E por onde essa água passa, que é o Espírito Santo, vai gerando vida, vai curando, vai transportando, vai transformando, vai libertando, vai dando avivamento, vai dando direção, vai dando sabedoria. Se alguma coisa não está dando fruto, é preciso reavaliar os seus conselhos. Jesus falou lá em Mateus, capítulo 13, versículo 30, Eu preciso entender, nessa batalha, quais são as minhas armas, as minhas ferramentas, se eu estou realmente agradando a Deus. Quem eu sou, pergunte ao Senhor. O Senhor tem sido na tua casa joia ou trigo? Eu tenho guardado os teus mandamentos ou tenho procurado a juntar o anátama do pecado? Não tem escapatória, não. Naquele grande dia do julgamento, o trono branco, O Senhor vai julgar e vai separar. Quem é joia vai para o fogo. Mas quem é trigo, vai para o céu. Pense nessa noite. Você tem sido trigo ou você tem sido joia dentro da casa do Senhor? Pense ao Senhor que mude a sua história. Lá em Josué, capítulo 10, versículos 5 e 8, Houve uma batalha, várias batalhas. Cinco reis se ajuntaram, eles resolveram, nem tudo é triste na história de Josué. Porque depois eles se juntaram, se uniram, começaram a obedecer ao Senhor, tiraram o anátema do meio do povo e olha o que aconteceu quando eles obedeceram. Então se ajuntaram e subiram cinco reis, os aborreiros, O rei de Hebron, ele e todos os seus exércitos e sitiaram a Jebeon E pelejaram contra ela, enviaram com os homens de Jebeon, a Josué, no arraial de Jigal, Dizendo, não retireis as tuas mãos de teus servos. Sobre apressadamente e livra-nos. E ajuda-nos, porquanto todos os reis dos aborreiros que habitam na montanha Se juntaram contra nós. Então subiu Josué, a Josué, a Jebeon, ele e toda a gente de guerra com ele, Todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué, Não temas, porque eu os tenho dado na tua mão. Nenhum deles poderá te resistir. Irmão, quando o problema vier, de certa forma você vai se assustar, Porque você é feio de carne e osso, você não é super crente. Quando a gente escuta qualquer situação adversa, a gente fica com o olho assim, Meio arregalado, é normal. Não se preocupa não. Deus é contigo. E Ele é fiel. Ele não vai te deixar sozinho. Agora, não faça como estudos, né? Que quando vê o problema, faz o que, ó? Anda na direção contrária à vontade e à obediência a Deus. Não faça como estudos. Não faça como guerreiros, como Josué, um bom guerreiro e líder, Que se colocou na disposição do Senhor, obedeceu. Cinco reis tinham cercado seus aliados lá. Isso é uma outra história, um outro contexto, né? Tinham cercado lá Gideon. E eles tinham um acordo de proteger, né? E aí, Josué clamou ao Senhor. E aí Deus respondeu. Josué orou. Josué sempre orava também ao Senhor. E o Senhor respondia a Josué. Então, Deus falou. O Senhor disse a Josué, respondendo a oração dele. Não temas. Porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles poderá te resistir. Nada poderá resistir a você, se você tiver fé determinada, obediente, ouvindo, Obedecendo a palavra de Deus, mas obedecendo de Gênesis Apocalipse. Não é só o que lhe convém, não. Não é só o que é bonitinho, não, né? O Senhor é meu pastor e nada faltará água. De tudo. Que coisa linda, né? Que sonho dourado. Aí Jesus vem falar pra você o seguinte, né? E no mundo tereis aflição. Mas tem de o quê? É Deus que vai te dar o bom ânimo pra vencer. Amém? Então Josué falou ao Senhor, dando continuidade a Eodef, versículos 12 e 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor, Deus, aborreu na mão dos filhos de Israel. Dos filhos de Israel. E disse, na presença dos Jair, ele disse, Sol, detente em Jiveom. E tu lua no vale de Jair, e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se divirou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jaxé? Livro dos justos, né? Ou livro do reto. O sol foi, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quanto um dia inteiro. Quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. Quando Deus luta a tua batalha no teu cartelho, vem e pronto. O negócio está certo mesmo, tem que dar. Viu isso? Quando Deus está na frente da tua peleja, tu vai ser vencedor. Viu, Marinho? Coloque Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Creia que o Senhor vai te dar vitória. Mas Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, ministérios, família. E como Wilson lembrou, nós temos que ser gratos e santificar tudo a Ele. Tudo é dEle. E tudo o que fazemos é para Ele. Então, dê o seu melhor para Deus. E o seu melhor ainda é pouco, porque Deus merece muito mais de você e de mim. E lá em Josué 12, versículo 1, tem uma contabilidade. O que vale? Como vale a pena obedecer a Deus? Tem uma contabilidade assim aí. Rápido, é o que eu vou fazer. Antônio Carlos, que é bom de matemática, é notório. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais o Espírito de Israel querido. E cujas terras possuíram a lei do Jordão, para o nascente do Sol. Desde o ribeiro de Ardão, até o monte de Irmão, e toda a planilha do Oriente. Josué 12, versículo 1. Pessoal, atenção aí, povo de Israel. Vocês viram que Deus deu os nossos inimigos nas nossas mãos. A gente venceu, batalhou, mas não é para parar não, hein? O anátema precisa o quê? O anátema precisa sempre ser retirado do nosso meio. Mas você vai fazer uma declaração para o povo, ó. Os ídolos, tudo aquilo que até os nossos pais do passado fizeram. Vocês têm que escolher hoje. Quem é que vocês vão servir mesmo? Vão servir a Deus? Então, tira o pecado do meio do teu povo. Tira o pecado do meio da tua casa. Tira o pecado da tua vida. Peça a Deus, e Ele vai tirar, e vai estourar, e vai te dar força. Quando você não está sozinho na peleja, quem é que está na frente da peleja? É Deus, é o Senhor que vai na frente da nossa peleja. E tem peleja que a gente nem tem que pelejar. É o Senhor que vai batalhar e vai dar vitória. Mas tem peleja que você precisa se humilhar, se quebrantar, que você é trigo, e trigo se dobra com facilidade. Se você for joio e não se dobrado, vai quebrar. E aí depois vai ser lançado no inferno. Você precisa se humilhar diante da potente, poderosa e abençoadora mão do Senhor. Para ter vitória na sua luta e na sua peleja. Você precisa se humilhar, entendendo que é o Senhor que vai te dar essa vitória. Bom, no Novo Testamento, existia um povo chamado Zelote. Todo mundo lembra do Zelote? Quem lembra do Zelote? Era o povo que queria ganhar as coisas onde? No punho, na espada. E aí vem Jesus, na contramão do Zelote, porque eles estavam esperando Jesus, igual Jesus era valente. Eu vou conquistar, eu vou matar, eu vou botar esse povo de Roma para correr daqui. Onde eu botar a porta do meu pé, eu vou conquistar. Eles ainda estavam sonhando, eram meio que acordados ainda, esquecendo que o pecado e o passado os afastaram da vontade de Deus. No meio dos apóstolos tinha um ano, que era conhecido como Simão, o Zelote. E eles tinham a ideia de que o Cristo seria aquele que iria vir com espada, iria vir com lança, iria vir com exército, e que iria de fato destruir, conquistar, como Josué fez no passado. Eles sonhavam muito nos tempos de glória. Mas a glória da segunda casa, é a casa que tem Jesus dentro. Jesus, como foi falado aqui no domingo, Ele está sempre o quê? Batendo na porta. Mas será que você tem aberto de fato a porta para Jesus entrar? E mudar a casa, e mudar a história, e tirar o anátero, e tirar o pecado, e te colocar realmente na vontade dele, para que você faça as coisas como tem que ser feito? Eu penso como Leonardo Hebenberg. Sabe quem entra, está certo? Me ajuda aí, Antônio Carlos, o seu inglês. Leonardo Hebenberg. Ele fala que pessoas que não sofrem a prisão nesse mundo, estão vivendo o evangelho errado. Copiou isso aí, copiou isso aí, guardou na sua mente? Ele foi autor de grandes livros e inspirou vários outros escritores, que escreveram a cruz e o punhal, entre outros livros. Já está na glória com o Pai, com certeza, mas Ele disse isso, e isso me deixou. De vez em quando eu pego algumas coisas, tipo de Charles Spurgeon, entre outros que já se curam e que estão na glória, que um dia a gente vai estar lá com Ele glorificando a Deus, com certeza. Então essa frase dEle realmente é algo de muito efeito. As únicas pessoas que querem mudar o evangelho são aquelas que não foram mudadas por Ele. Outra frase dEle. Pensar que esse homem já escreveu isso há tanto tempo, já morreu, já está na glória, né? Já está lá, celebrando as bodas do Cordeiro, é o que eu fico pensando. As coisas que a gente deixa para trás quando a gente sai desse mundo aqui. As coisas que a gente deixou para trás. O primo deixa a coisa boa. Lá em Apocalipse diz que quando um justo morre, os frutos dele permanecem. Isso é fruto. Isso não é figueira seca, não é que foi queimado. O homem que fala isso é porque tem muita intimidade. Ele orava muito, tinha a prática da oração. E eu lhe orava constantemente e estudava a Bíblia constantemente. Eu tive que fazer uma matemática e eu fiquei pensando, como é que ele conseguia fazer tudo isso? Porque a maior parte do tempo dele era para a oração e o príncipe da palavra. Só sobrava quatro horas para o lazer. Eu falei, rapaz, essa matemática aí, consegue explicar essa matemática? Então, cara, eu não consigo, só pela fé mesmo, que a gente consegue explicar uma matemática dessa. Lá em Miquelis 2.1 diz, Ai daqueles que nas suas camas que tentam a iniquidade, maquinam o mal, a luz da aula o praticam, porque está no poder da sua mão. Ai daqueles que nas suas camas que tentam a iniquidade. Miquelis 3.8, eu quis fazer uma apanhada das leituras que a gente está fazendo, que são agora os profetas menores, e separei mais esse versículo. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor e de juízo e de força para anunciar a Jacó da sua transgressão e a Israel o seu pecado. Fale e não te cabe. Se Deus mandou você fazer, vai e faça. Não precisa ter medo, não. Deus te dá autoridade, te dá poder. Se Deus mandou, fica preocupado com o gigante, com o leão, com o urso. Não fica preocupado com a muralha, não fica preocupado com a dificuldade, não. É Deus que está mandando você ir, vai, vai com fé. E você vai ser vencedor. Não desiste, confie, acredite. Deus vai te fortalecer. Deus vai te ajudar. A tua vitória é certa se você se inclinar à vontade de Deus. Lembre-se, você é trigo. E trigo e trigo tem flexibilidade. Se dobra à vontade de Deus e obedece. Se formos obedientes, vamos tirar do nosso bem aqui no tempo espiritual. E vamos colocar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Procure apresentar-te a Deus aprovado. Obreiro que não tem, que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Seja verdadeiro. E no mais, que a graça e o poder de Deus possam te aperfeiçoar e te fazer melhor todos os dias na sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos ser agradáveis por todas as coisas que vivimos e ouvimos aqui nessa noite. É o poder dEle que nos aperfeiçoa. Pai, obrigado. Porque diante do Senhor estamos, colocamos nossos corações diante do Teu locado. O estudo da Tua Palavra é lindo e maravilhoso. Não há mérito no pregador, mas há mérito na Tua Palavra. É ela que nos constrange a mudar e a fazer aquilo que agrada ao Senhor. É ela que tira do nosso meio aquilo que não tem agradado ao Senhor. Pai, nessa noite, que não haja joio no nosso meio, mas somente o trigo. Que amanhã também só haja trigo. Mas independente de qualquer coisa, Senhor, que possamos ser encontrados dentro do Senhor como trigo. E se não estamos assim, Senhor, nessa condição, nos mostra, Senhor, aquilo que precisamos tirar da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, para, de fato, podermos dizer, venceremos em nome de Jesus. Para vencermos, temos que ser obedientes. Por isso, Senhor, muda a nossa história, a nossa vida. Coloque em nós, Senhor, a Tua adoração, o Teu louvor. Enche-me, Senhor, do Teu Espírito Santo, para dar-nos frutos, Senhor, e frutos que venham a alegrar o Senhor. Pois nós sabemos que Teu é o Reino, a glória e o poder para todo o Senhor. Amém. E sabemos que temos que buscar, primeiramente, o Teu Reino e a Tua justiça, entendendo que depois, no Teu tempo, nós vamos escolher e poder receber aquilo que é a Tua vontade. Amém. O Pai nos ajuda a termos uma vida constantemente consagrada ao Senhor. Amém. Muda a nossa história, o nosso pensamento e nos livre do mal. Individualmente, cada um deve pedir perdão por seu pecado. Senhor, me perdoe pelo anátero, pelo pecado. E ajuda, Senhor, para que isso possa, de fato, sair da minha vida, da minha casa e do nosso meio. Nos ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Nos livre, Senhor, por favor, do mal, da tentação e do tentador. Unge, Senhor, a nossa cabeça com o Teu óleo. Amém. Para que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir sempre a páscoa e perdejante e a águas tranquilas. E na hora da tribulação, refrigera a nossa alma, Senhor. Nos ajuda, nos ajuda num momento difícil. E tira, Senhor, do nosso meio a vida que não Te agrada. Senhor, abençoe os enfermos, os cativos, os ofensos. Dá a liberdade, Senhor, dá visão aos cérebros, ó Pai. E nos ajuda, Senhor, a proclamar o dia, o ano aceitável do Senhor. Amém. E agora, que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a direção do Teu doce e precioso Espírito, esteja com cada um de nós. Com todo o Teu corpo espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel. E a igreja de Cristo diz. Amém. Deus te abençoe, vai em paz e até daqui a pouquinho. Nos vemos aqui de novo em breve.